Campanha de conscientização de saúde bucal, o chamado Abril Grenar. Em Sorocaba, a programação está inserida em uma lei municipal. Neste período, o poder público realiza ações de conscientização e de atendimento também. A notícia do povo manda para o ar. Esta paciente está recebendo orientações sobre os cuidados bucais, como a importância de escovar os dentes corretamente para evitar cáries, gengivite e mau hálito. Todas essas informações estão sendo enfatizadas neste mês. É que estamos no Abril Grenar, uma campanha de conscientização de saúde bucal. As pessoas entendam que a boca faz parte de um todo, é uma porta de entrada, e que as doenças relacionadas à cavidade bucal podem acometer questões sistêmicas em todo o corpo. A parte de higiene, o autoexame, para que eles tenham a sensibilidade de que na ausência da normalidade, eles procurem assistência. Em 2022, foram realizadas 110 mil consultas e mais de 200 mil procedimentos odontológicos na rede municipal de saúde de Sorocaba. E durante todo o mês de abril, várias ações educativas estarão acontecendo nas unidades básicas de saúde para conscientizar sobre a importância da saúde bucal. Como, por exemplo, essas cartilhas que estão sendo distribuídas. O principal objetivo é orientar os moradores para que busquem atendimento caso seja necessário. Todas as unidades trabalham na demanda espontânea, de acolhimento espontâneo, no acesso avançado, onde as principais demandas dos munícipes são resolvidas no mesmo dia. Então, é só procurar a unidade básica de saúde, preferencialmente no período da manhã, para terem as suas necessidades sanadas. Muito bem, é isso aí. Cuide-se, cuide-se e realmente preste atenção na saúde bucal. É muito importante.